Depois de Descaminhos, uma nova música de Joana começa a ser tocada e cantada em todo o Brasil. Cicatrizes. Onde foi que eu perdi o teu sorriso? E trouxe pros meus dias a saudade, um mal secreto lentamente invade, o que se transformou em armadilha, o que será que posso mais não faço e deixo-me morrer em agonia? Repouso no teu colo o meu cansaço e crio nas tuas mãos a fantasia. E essa dor antiga não estanca, porque é que nunca assara essa ferida? Se a porta desse quarto não se tranca, porque é que sempre foge a saída? O que será que posso mais não faço E deixo-me morrer em agonia? Repouso no teu colo o meu cansaço e crio nas tuas mãos a fantasia. E essa dor antiga não estanca, porque é que nunca assara essa ferida? Se a porta desse quarto não se tranca, porque é que sempre foge a saída? Se a porta desse quarto não se tranca, porque é que nunca assara essa ferida? Se a porta desse quarto não se tranca, porque é que nunca assara essa ferida? Se a porta desse quarto não se tranca, porque é que nunca assara essa ferida? Legenda Adriana Zanotto